Confira nesta edição algumas dicas para alcançar as metas para 2019, agora no Mundial News. Quais serão as metas para o próximo ano, o novo ano que se inicia? Para ajudar a cumpri-las e também dar dicas para que nós possamos alcançá-las, nós recebemos aqui no estúdio hoje o coach e professor da Fundação Getúlio Vargas, Alexander Bayer. Uma boa noite para você, professor. Obrigado pela presença aqui conosco hoje. Thaís, obrigado pela oportunidade novamente. Professor, eu acho que antes da gente começar a falar sobre as metas previstas para o próximo ano, é muito importante também a gente fazer uma autoanálise para ver se eu dei conta de cumprir o que eu prometi para mim mesma em 2018. É mesmo? Isso é fato? Isso, olha só, isso é importantíssimo. Porque não adianta entrar com o pé direito no próximo ano, com novos objetivos, novas metas, sem avaliar se você, do ano que passou, efetivamente realizou. Sempre tem até aquele momento mágico, aquela momento da virada que você pega e faz aquela avaliação, tira o tal do papelzinho do bolso e aí faz aquela avaliação. Puxa, isso eu consegui, isso eu não consegui. Ah, o que eu não consegui, vira o papelzinho e aí coloca novos objetivos, novas metas. Mas tem que efetivamente ver realmente as que foram realizadas e até ver por que foram realizadas para fazer a mesma coisa no próximo ano. Ver as que não foram realizadas e por que não foram realizadas para que possa efetivamente melhorar no outro ano. Que não adianta querer, tem que fazer, né? Não, a estratégia é fazer, é fazer. Porque senão, Thais, fica só na intenção. Intenção sem ação não leva a absolutamente nada. Ah, eu quero ser rico. Mas não faz nada, fica parado. Professor, esse ponto até eu gostaria de a gente fazer um parêntese aqui, até comentar, que nem sempre as metas, né? É importante a gente frisar isso, se baseiam em coisas materiais também. Eu tenho ali uma academia, de repente, que eu queira entrar, ou então é, almejo um cargo superior ao meu. Então, existem metas e metas. Isso é muito importante a gente frisar aqui também, porque muita gente pensa, ah, eu quero comprar um carro, eu quero isso. Não é só isso que se baseiam as metas. A gente tem que ter uma perspectiva em todos os sentidos para o novo ano, não é mesmo? Isso, exatamente, porque a psicologia, com visão sistêmica, ela tem a famosa roda da vida. O que é a roda da vida? São nove áreas, na vida pessoal e profissional, que nós justamente temos que buscar essa avaliação. É desde espiritual, familiar, pessoal, amigos, networking, financeira, que é dinheiro, capital, que é econômico. Para que as pessoas, os profissionais, possam ser efetivamente felizes e que tenham sucesso, essa roda tem que estar em equilíbrio, tem que estar em harmonia. Porque não adianta você ganhar dinheiro, trocar o carro ou a moto, mas não ter família, estar infeliz, estar com problemas de saúde, então não adianta nada. Então, é fundamental buscar esse equilíbrio dessas nove, no caso, eu já trabalho até com 13 áreas. Por quê? Porque aí fica claro, em cada uma dessas áreas, o que você vai querer para o próximo ano? Atingindo ou não, mas sempre focando, fazer acontecer. Como diz aquele jargão, dinheiro nem sempre compra felicidade. Não compra. Ele é consequência disso. Porque se você tem lá, planeja com tua família, viajar mais, estar mais presente com tua família, o cliente, o dinheiro até efetivamente ajuda. Mas assim, para quê? Para fazer felicidade em família, para fazer viajar em família, ou com amigos e assim por diante. Aí entra o ganha e ganha. Professor, depois dessa autoanálise, a gente já falou que existem inúmeros tipos de metas, como que eu devo pontuá-las? Primeiramente, eu queria saber de que maneira estabelecer essa ordem de prioridades de metas. Como fazer isso? Geralmente, a primeira coisa que você tem que efetivamente fazer, Thaís, é colocar tudo no papel. Eu vejo que muita gente chega para mim e fala assim, ah, professor Alexander, mas está tudo aqui dentro. Eu digo, tudo bem, se está tudo aqui dentro, como negócio de tempo, falta de tempo, com compromissos, etc. O que acontece? Geralmente esquecemos, ou geralmente deixamos para amanhã, para amanhã, que nunca chega. Então, o primeiro passo, Thaís, é parar, pegar uma folha A4, um sulfite simples. Um papel ajuda você a reforçar. Um papel super simples e começa a colocar. Quais são esses objetivos e metas? Colocar lá, vamos pegar 10. Não adianta também colocar 50, 60, porque você não vai fazer nada. O senhor ia perguntar, existe um mínimo e um máximo? Assim, a média para começar a fazer isso, coloca 10, e aí você coloca as 10 lá. E aí você começa a ver o que você pode fazer dessas a curto prazo. O que é curto prazo? Curto prazo pode ser daqui a seis meses, pode ser até daqui a um ano. Daqui, médio prazo, pode ser para o ano que vem. Para longo prazo, pode ser para daqui a cinco anos, para daqui a dez anos. Então, se você tem esses 10 objetivos e essas 10 metas, e aí classificadas elas dentro do que é curto prazo para você, médio prazo e longo prazo, o que você começa a ter? Começa a ter foco, você começa a ter direcionamento. Não, então assim, eu quero trocar meu carro, ah, só ano que vem. Então, beleza. Então, eu vou ver o que eu preciso fazer hoje para chegar lá. Eu não fico nesse foco a partir de agora já para o ano que vem. Não, eu vou ver efetivamente o que é importante para mim esse ano, a curto prazo. Aí, médio prazo e longo prazo. É prático e simples. Eu acho que um dos pontos que o senhor orientou é um dos mais preocupantes hoje entre as pessoas, né? Que é a questão do tempo também, de administrar essa questão das metas. Igual a gente falou, ah, eu quero comprar ou eu quero mudar de cargo, mas ao mesmo tempo eu tenho que me dedicar mais, mas também preciso de tempo. E assim vai indo, né? Uma coisa, o tempo hoje é precioso, né? E como que a gente faz, então, para administrar esse tempo também? Eu acho que uma dica, o papel também pode ajudar para a gente conseguir alcançar essas metas, melhorando também a qualidade e administrando melhor nosso tempo? Thaís, veja bem, qualidade, tempo é o nosso único recurso que não volta atrás. Falta o grana, você vai e consegue arrumar. Falta o não sei o quê, você vai. O tempo passou, passou. Então, ele é um recurso que você, se você perdeu, você perdeu efetivamente. Então, no momento que você tem claro, justamente, através desse papel, desse plano de ação a curto, médio e longo prazo, né? Você precisa do quê? Tempo. Então, vamos assim, você já colocando nessa organização curto, médio e longo prazo, já é uma organização. Hoje, nós podemos, para controlar e nós nos organizarmos em relação a tempo, existem inúmeras ferramentas e apps no próprio celular. desde um Google Agenda, desde um Trello, várias ferramentas para você colocar lá esses objetivos e essas metas, o que você tem que fazer. Porque é uma coisa bastante incrível, Thaís, as pessoas, assim, tem lá até a agenda de papel. Colocam só compromissos. Mas por que não colocam os compromissos e seus objetivos lá? Porque aí você consegue organizar, você consegue controlar, você consegue ter um foco melhor, você não vai desperdiçar tempo através dessa organização. Se você pegar esses apps, quase 100% deles são o quê? Custo zero, é free. E eu sempre brinco, né? Pare um pouco de Candy Crush e vai para uma agenda para se organizar melhor. Eu ainda sou da agenda de papel, eu acho que é a melhor maneira de se organizar. Mas, Thaís, uma agenda de papel é um milhão e meio de vezes melhor do que nada. Ah, o que eu vou fazer hoje? Ah, eu acho que eu tenho isso e tenho isso. É, acho, né? E dá aquele alívio quando dá aquele risquinho ali. Isso. Por quê? Mas aí o que você faz? Você se organiza. Você não consegue ganhar tempo com isso? Sim. Você não consegue reduzir o desperdício de tempo? Eu acho que isso que o professor comentou é uma coisa bem importante também, né? A gente vê ali na agenda, parece que a gente se obriga a fazer, né? Não fica só na cabeça. A gente se obriga para querer tirar aquilo do dia e não ter que reescrever no outro, né? Eu acho que isso é muito... É, porque o que é isso? Isso é ação. Porque a minha intenção está lá. Ok. É 11h30, né? Ok. Então, eu tenho que ir lá. Então, vou dizer assim, se eu tenho isso claro, isso diz para mim aqui, para o meu cérebro. Então, 11h30, eu estou lá. Ou seja, eu vou lá com a intenção, mas vou com a ação. Se eu não tenho qualquer coisa que aparece no meio ou na frente, alguma coisa, eu posso simplesmente esquecer. O cérebro é assim, justamente, né? Então, mesmo numa agenda de papel ou através de um app de celular, é excepcional e muito importante fazer isso. Você, Thais, você começa a ganhar tempo. Começa a ganhar tempo, né? Sim. Pela organização. Professor, o nosso tempo é curto aqui, parece que não mais boa, né? A gente já deu algumas dicas, o papel, a ordem das prioridades, né? A importância de rever aí o que é prioridade ou não realmente a administração de tempo. Agora, só para finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma dica para os nossos telespectadores. A importância também de não se desanimar em relação a essas metas. Porque, às vezes, no meio do caminho, a gente pode pegar uma ali que a gente tinha um objetivo para alcançá-la em fevereiro, por exemplo, e a gente não conseguir. E a gente deixar para trás daí, e deixar de lado, de repente, as próximas que seriam para os próximos meses. Isso é muito importante. Então, a importância de não desanimar diante das metas, caso uma não seja alcançada e por aí vai. Então, eu gostaria que o senhor deixasse para os nossos telespectadores como uma mensagem final. O que é motivação? Motivação, todo mundo, se nós formos perguntar aqui, levanta a mão quem quer acordar todo motivado. Tenho certeza, assim, você e todo mundo que está vai levantar a mão. Motivação é o quê? Motivos que nos levam à ação. Então, essas dez ações que você colocou são os motivos suficientes para você ir para a ação. Intenção com a ação. Automaticamente, com isso, é o quê? Persistência. Às vezes, não dê uma, continua na frente. Mais um passo, sempre mais um passo. Porque é melhor você dizer e chegar no final e dizer, puxa, eu não consegui isso, mas eu tentei, do que assim, ah, eu não consegui porque eu nem tentei. Então, a persistência, Thais, é fundamental para efetivamente. E se você persiste, por mais que você, às vezes, não consegue fazer em fevereiro, mas continuando na frente, você consegue o quê? Fazer em março, fazer em abril, mas, ou seja, consegue efetivamente. Nunca, nunca desista. Tá certo, professor. Obrigado pela presença aqui conosco. Gratidão imensa pela oportunidade, né? Um feliz... Obrigado. 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 Obrigado.